Meu Deus, é tipo colado Casadão Ok, mano, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente Eu tava pensando já faz bastante tempo em fazer um vídeo assim Só que eu não tava com os CODs instalados aqui no PC Agora eu tô E basicamente eu vou tá jogando com a Sniper CAR 98 Nossa, que jeito estranho de falar, meu Deus do céu Caraca, não tinha como ser mais estranho de falar do que isso Mas eu vou jogar de CAR em todos os CODs que eu tenho aqui no meu PC Com certeza a CAR 98 é a Sniper que mais apareceu nos CODs Ela aparece desde o COD 1, no 2, no 3 também No One Jet War E no WW2 e também no COD MW Caraca, até me esqueci disso Eu só tô aqui no WW2 pra fazer um intro melhor assim Porque tem aqui o quartel general e é mais agradável E é isso, mano Nesse vídeo vai ser basicamente a evolução da CAR 98 Desde o COD 2 até o COD MW Que foi o último que teve ela Eu tive que esperar dar umas 10 horas da noite pra gravar esse vídeo Senão eu não ia conseguir achar sala Provavelmente eu vou ficar gravando por várias horas Então se vocês gostarem do vídeo e quiserem deixar um like Se forem novos no canal e quiserem se inscrever Eu agradeço Porque vai dar um trampo absurdo Ai, ai Ai, o que que eu tô fazendo da minha vida Olha essa musiquinha, véi Meu Deus Ai, eu entro nesse COD e já dá aquela nostalgia brada Acabou caindo no mapa modificado e tá de noite Eu comecei do COD 2 porque é o COD mais antigo que eu tenho aqui no PC Eu não tenho um Mas esse daqui, cara, tá no meu top 5 CODs favoritos Com certeza, velho COD 2 é simplesmente muito bom, velho Muito gostoso de jogar Eu só tenho que tomar cuidado pra não empolgar E ficar jogando muito tempo um COD só Senão vai... O tempo que eu vou gastar editando vai ser insano Meu Deus Que isso? O cara tá... O maluco é a velocidade Isso é louco Mano Eu não acredito que esse cara tá aqui, velho Esse Sandana é o maluco mais antigo Quase todos os vídeos de COD 2 que eu fiz Desde os primeiros Esse Sandana tá aqui, velho Eu não sei se ele é argentino Não sei se ele é BR Mas, mano do céu Pensa num cara que gosta de COD 2 O maluco é uma lenda Simplesmente uma lenda Primeira vez que eu joguei COD 2 na minha vida No PC, na multiplayer O Sandana tava lá Parece o Julius, velho Meu Deus, velho Tipo colado Tá, tá, tá bom Tá, eu esperei mudar de mapa Porque aquele lá tava escurão Aí fica meio zoado no YouTube Talvez eu mostre só um pedacinho bem pequeno daquele vídeo Porque eu peguei um clipezinho legal até Daquele vídeo não, caraca Meu Deus Pô, na moral Chega essa hora da noite Eu já tô morrendo É a vida Mas é, eu tenho um grande problema Que é gostar muito de COD 2 E quando eu entro Eu quero ficar jogando Até um dedo doer, tá ligado? Não sei, mano A simplicidade do COD 2 É uma parada Muito insana Bate uma nostalgia Pesada E os caras camperando Muito gostoso Mas eu não tô Eu não tô muito querendo sair daqui não E agora? O que eu faço? Meu Deus do céu Agora eu quero sair, na moral Se eu olhando aqui O cara não consegue nem ver onde que o cara tava Aí sim, gostei Ó, tático Eu acho que já deu Eu acho que já deu Eu entrei no COD World 2 War E eu tava streamando a tela pros meus amigos Porque eu tinha que upar Pra liberar a carne, basicamente E aconteceu isso O cara tem que upar Não, o cara tá eu correndo Ó, ó Táticas, táticas Vai voltar, vai voltar Vai nada Vai ir mais pro fundo do mapa ainda Eita, caraca Mano, na moral, velho O que esses caras tem na cabeça? É ou sniper americano Certamente, mano Ou sniper americano Não é possível O cara passa Ele tá aqui Ele tá dando lim Ele tá dando lim Meu Deus Ostrefezinho dele Que agora que ele tá pegando Nossa, ele tá pegando uma coisa ali Tem o cara lá Meu irmão Olha ele dando Se quebrando pra lá Ostrefezinho dele, bravo Meu Deus Gostei, gostei Eu vou guardar Vou guardar de recordação Tem pouco server jogável Então adicionei alguns aqui nos favoritos Mas eu acho que só vai dar pra jogar nesse daqui Se eu ficar com 120 de ping até que é bom Só que quando eu entro eu fico com 200 e pouco Não sei porquê Eu acho que esse daqui é mentira Não sei, não sei Tão me enganando, mano Tão me enganando Bom, entrei na partida acabando já 15 segundos Mas esse daqui é a car Vai acabar a partida Mó legal Que isso? Beleza, tamo num código de... Eita, já falei isso, né? Caraca Eu já não sei nem falar português Mas não sei nem o que eu tô fazendo Gravar vídeo de noite não é legal, mano Se eu não tivesse gravando vídeo agora Agora já são 11 horas da noite É cedo ainda, mas sei lá, véi Meus horários estão todos quebrados Tô sentindo como se já fosse 5 horas da manhã, tá ligado? Então eu vou tentar ficar bem de boinha Deixar esse vídeo bem na paz Porque... Na paz é como eu quero estar agora nesse momento Meu Deus Ai Nossa Beleza, tô de hack Beleza, beleza, beleza Assim, véi Essa é a car do Ojoar Bora aí pro próximo COD Agora eu tô aqui no WW2 No último vídeo eu nem joguei de car Porque eu já sabia que eu ia fazer esse daqui Essa daqui é uma variante da car que eu tenho Mano Isso é louco, é bonitona A sensibilidade tá bem diferente aqui Como eu já fiz um vídeo inteiro nesse COD Eu acho que eu não vou jogar por muito tempo, tá ligado? Deleitado Esse spot é muito roubado, véi Deixa eu sair daqui Porque é sacanagem, na moral Tem sido bem divertido fazer esses vídeos de CODs diferentes Mas eu tava querendo muito jogar a beta do Vanguard, véi Vai ter outra beta E eu não vou poder jogar de novo Porque eu não tenho Playstation, cara Muito triste a vida Ai, tristeza Nossa Caraca, eu nem tomei Mano Na minha tela eu nem tomei dano Mas pra ele ele já tava quase me matando Caraca Meu Deus, velho Nossa Cara Eu travei num bagulho e eu olhei pro chão Não sei se deu pra perceber que eu olhei pro chão Nossa, tirei num triple Você é louco Nossa Ele saiu da vida Meu Deus, quanto cara Nossa Caraca Nem foi aparecer mais ninguém Mas é isso Essa é a card do WW2 Foi da horinha de jogar Nossa, eu joguei mais do que deveria Só joguei por uma hora, cara Na moral Beleza, agora é o último COD Eu tô literalmente morrendo de tanto jogar Essa daqui é a card do WW2 Quer dizer, é uma variante que eu tenho, né Eu acho ela bem bonita, na verdade Ó Nice Esse jogo é muito bom Só que isso é louco Ai, é triste Nossa, eu já puxei a pistola porque eu sabia que ia dar hit Que isso Olha Os caras estão pirando, véi Caraca, essas hitmark Nossa, por que que tá dentro de tanta hitmark? Mano, eu não vejo a hora de jogar o Vanguard só por causa dessa engine, mano, é muito gostoso de jogar, cara Esses bunning hopzinhas Nossa Os caras colocando a mina Nossa, mano, eu acerto isso, cara Mas eu acho que já deu Essa daqui é a carzinha Pode MW Fiz desde o COD 2 Eu tô há muito tempo jogando isso, cara Vai ser insano pra conseguir editar, mano Na moral, vai ser o dia inteiro Mas no geral o vídeo ficou bem simples Eu não falei sobre nada específico, assim Só fiquei Brisando mesmo Mas é isso Espero que vocês tenham curtido o videozinho Gostei Pra cacete De fazer ele Na moral Tchau Tchau Tchau